Bom, deixa eu conversar agora com a Rosana, lá da Rádio CBN, diretamente de Campo Grande, porque na segunda-feira já tem agendado uma nova reunião aí do Prosseguir. E, a partir dessa reunião, Rosana, poderá então termos aqui em todo o Estado, enfim, novas restrições, ou seja, aquelas restrições que a gente já tinha deixado de lado, que a gente já tinha superado, pelo aumento de casos, pode ser então que elas sejam retomadas, né? Bom dia. Bom dia, Rúdia. Por enquanto, a informação que nós temos é que, realmente, na segunda-feira, o comitê aí de segurança vai se reunir para verificar a questão desses casos. Já são seis óbitos aí por conta da influenza, né? Da influenza que foi. E também nós temos os casos de Covid aumentando. Aqui em Campo Grande, houve um aumento muito expressivo no número de pessoas procurando testes, tanto nas farmácias, quanto nas unidades da OCDB e outras que fazem esses testes de forma gratuita, nas unidades de saúde também, nas UPAs e UBSs. E há um grande surto aí de gripe, né? Muitos casos de gripe sendo relatados. Tanto, por exemplo, em Ribas do Rio Pardo, já foi adotado o toque de recolher a partir de hoje. O prefeito já decretou. Então, a partir de hoje, em Ribas, onde tem um surto muito alto de influenza, o toque de recolher passa a vigorar, a partir de hoje, das 11h até as 5h da manhã. E de segunda a quinta-feira, das 10h até as 5h da manhã, na cidade do município. Aqui ainda não se fala em restrições, Rúdia. Mas, do jeito que andam acontecendo aí os casos, eu acredito que na segunda-feira eu prosseguir e possa trazer algumas novidades com relação a como serão os procedimentos, tanto aqui em Campo Grande quanto nos municípios do interior. Porque a gente sabe que tem sido aí, após o final do ano, maior número de aglomerações, viagens, muitas pessoas voltaram aí infectadas. A gente sabe que os casos estão de forma mais leve de Covid, mas a influenza já causou aí algumas mortes aqui no estado.